Ah, LT no beat, boa Murilo Ah, baby eu gosto é das malucas, sou maluqueiro Nós treta e se entende na cama, esse é o eu Ela gosta de sexo bruto, fudendo pelo Nós virado pela madruga, fumando gelo É tipo em clipe, silo, na conexões dos nossos corpos Várias posições, ela se excita enquanto eu toco Todo seu corpo no feiticeira tá no meu foco Registro na Canon de todos os momentos nossos Foto Polaroid, lembranças do decote Impossível esquecer o perfume da gata Na minha X1 nós fode, fode, ela filma enquanto pode Qualquer hora é hora, a vontade não passa Na mente fotos Polaroid, lembranças do decote Impossível esquecer o perfume da gata Na minha X1 nós fode, fode, ela filma enquanto pode Qualquer hora é hora, a vontade não passa Lembranças do seu corpo nu Tô tendo vários déjà vu Você é suada em cima de mim Falando no meu ouvido, I love you Eu sei, não tenho um olho azul Mas minha pegada é diferente, eu vou falar pra tu Se bem que você me chamou E se chamou é porque lembrou Não vai ficar de boa em casa, então me liga Eu sou louco, ela é louca, a gente combina Quer conhecer coisas novas, quer adrenalina E todas as coisas que cê sabe cê me ensina Professora, me ensina a arte de te amar Se eu passo na sua prova, só não se apaixona Professora, cada pergunta que eu acerto Você tira uma peça da sua roupa Você tira uma peça da sua roupa Professora, me ensina a arte de te amar Se eu passo na sua prova, só não se apaixona Professora, cada pergunta que eu acerto Você tira uma peça da sua roupa Foto Polaroid, lembranças do decote Impossível esquecer o perfume da gata Na minha X1 nós fode, fode Ela filma enquanto pode Qualquer hora é hora, a vontade não passa Na mente fotos Polaroid, lembranças do decote Impossível esquecer o perfume da gata Na minha Q3 nós fode, fode Ela filma enquanto pode Qualquer hora é hora, a vontade não passa Não, 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 não Murilo e o LD �香 Música 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 Legenda Adriana Zanotto